Olá, bem-vindos ao canal Deu na InfoGames, eu vim falando justamente com o Xandão Gameplay que está ali, galera. E galera, hoje vamos fazer uma coisa bem legal, bem interessante aí. Alguns inscritos já pediram já, mas na verdade, sabe como eu tive essa... Também não é ideia, o pessoal já deu essa ideia, a gente pegou pra fazer agora, que a gente tá um pouco, vamos dizer assim, livre, né? É, é... Ontem, o meu irmão, o meu irmão mandou um áudio de um amigo dele, tinha um notebook e a tela tá quebrada, o teclado tá quebrado, tá quebrado, tudo tá quebrado praticamente, mas tá funcionando. A tela não, o teclado, o USB, e ele perguntou se dava pra pegar a peça do notebook e botar em um PC. Dá pra fazer isso, Xandão? Dá. Dá, né? Então, a gente vai fazer isso aqui hoje, galera. Dá através de gambiaca, as peças do notebook completamente defendem, tirando o HD. Alguns notebooks aí compartilham a peça de desktop também, mas é difícil. Então hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai pegar o notebook e transformar em desktop, tá? Será que vai dar bom? Se não explodir, vai dar bom. É. Será que vai explodir, galera? Então basicamente é isso, a gente vai pegar um notebook velho que a gente tem aqui, que tá funcionando, e vamos transformar ele, vamos botar ele no gabinete, vamos botar mouse, teclado, HD, e vamos transformar ele em um desktop. Eu vou com essa sede, né? Eu vou com essa sede. Põe, esse é rápido, esse é top. E quem sabe aí botar uma GPU? Pode ser, pode ser. Quem sabe botar uma placa de vídeo? Então esse aqui vai ser o projeto transformando um notebook em PC. Então bora pro vídeo? Vamos lá. Esse aqui é o nosso notebook, eu não lembro qual notebook era esse aqui, qual foi a história dele. Foi o que tu ganhou? Não, né? Não sei. Galera, é tanta coisa aqui, mas é um Acer que a gente tem aqui, o HD dele é um IDE, é um notebooks antigo, DDR2, né? Mas dá pra montar esse projeto, a gente queria montar com DDR3, só que tem caçado as coisas aqui, eu tô com preguiça. Essa é a verdade, mas a gente vai montar esse projeto aqui pra você, pra você que tem aquele notebook que tá sofrendo, a tela já tá rachada, né? A tecla tá ruim, tá aí uma solução. Vamos tentar utilizar aqui peças que dê pra você fazer, né, Xenão? Peças que, tipo assim, sem equipamentos muito profissionais. Claro. Se não o pessoal vai falar, pô, o cara arrumou uma cola especial da NASA, onde eu vou comprar isso? Não, a gente vai tentar fazer totalmente artesanal. Esse aqui é o nosso gabinete aqui, ó, como você pode ver, um gabinetezinho e também não sei a história dele, não lembro, sei que tá aqui. Não, foi doação. Foi doação, né? É. Foi? Eu não lembro, acho que foi doação do Denilson, né? Denilson, show. É, e tá com as laterais, então vamos tentar colocar essa placa aqui, colocar o sistema operacional e botar esse computador pra ser funcional, beleza? Antes eu vou ligar aqui o notebook, esse notebook ele tá com probleminha, galera. Colocou aqui, ele tá com barulho de helicóptero, tá? Parece, sei lá, o ar quando começa a gelar, faz esse barulho. Ó, aqui apareceu, ó, o Acer, a tela dele tá escura, tá escura ainda. Ah, tá, não, tá escura, mas apareceu a letra aqui, ó, tá uma letrazinha aqui, tá vendo? Bem provado que a LED esteja queimada da tela, que ela ficou no sol, que como vocês podem ver que tá uma marquinha aqui, mas se não vier um caso, né? Então o teclado dele tá totalmente detonado, mas porém está funcionando, né, mano? Tá tudo usado assim, mas tá funcionando, beleza? Então esse notebook aqui a gente desmontar, depenar ele, é... O único problema aqui vai ser o seguinte, galera, vai ser as entradas de som, né, da frente, como a gente vai adaptar, que como o notebook não é projeto pra desktop, então as posições ficam completamente invertidas, a gente vai ter que fazer gambiarra. E como um bom brasileiro gosta de boas gambiarra, né, a gente não vai fazer boas gambiarra, eu vou fazer gambiarra que seja funcional. Aqui, ó, tem entrada de rede, tem tudo direitinho aqui, bonitinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos depenar ele todo? Vamos depenar ele, Xandão? Vamos depenar ele aí e pegar a chave... A chave de fenda ou chave Philips? Philips, né? Beleza? Então, galera, muito trabalho pela frente, vamos abrir tudo aí. E aí, ó, tirar o HD. Será que esse HD tá bom? Caraca, mano, é o HD. Ih, tu tinha visto isso aqui? Caraca, mano, é pior que o HD de 120 GB. E, ó, e é IDE. E, galera, a gente vai tentar colocar um Ryze aí. É Ryze? Cabo... É cabo Ryze, né? Ih, cara, do Ryze. Qual o nome daquele cabo de mineração? Aquele adaptador, tá ligado? Que liga na PCI Express, botar uma placa de vídeo nesse computador. Será que vai ficar legal? HDzinho Toshiba, 120 GB. Toshiba sempre dá problema, tá ligado, né? HD de Toshiba. Tomara que esse aqui esteja bom, beleza? Então, agora vamos desmontar ele e já vou... Já voltemos... Já voltemos? Já voltemos... Eu tinha uma professora que falava assim. Beleza, então? Vamos lá. Eu tinha uma professora que falava assim. Eu tinha uma professora que falava assim. Olha como é que tá ajustado aí do notebook, ó. Tá muito sujo por dentro, ó Como é que esse último pouquinho tava funcionando? Agora, essa é a questão Eu puxei aqui, deu uns estalos sinistros Agora tem que ver se ainda tá bom Aqui, né? Aqui, ó Será que tá bom ainda, Xandão? Acho que tá bom, acho que tá bom Vamos acabar de desmontar aqui e fazer um teste de novo Aqui, ó Já tiramos a placa toda, agora vamos fazer um teste Ligamos o cabo VGA E o grande mito, será que o computador liga sem memória, galera? Será, Xandão? Tá com memória Depois a gente vai tirar a memória só pra... Tem um pessoal que acha que o notebook só funciona com a memória Xandão vai ligar aqui, ó Vamo lá, galera Se tu machoca aqui e morrer aqui, a cultura já vai Ligou, acendeu as luzes Já deu o barulho de avião Hora da verdade Vamos ver se tá dando vídeo ainda, né? Que eu saí puxando o negócio ali Parou o cooler Aí já deu vídeo já da Acer Show Vá aparecer as letrinhas Show, show de bola Então, tá ligando Xandão, só tira a fonte aí, tira a memória Só pra ver se ele não vai nem dar sinal de vida Só pra rezar a lenda Que se eu tirar a memória do notebook Ele não liga, não dá nem sinal Ele tem que ligar Porém, não vai dar vídeo Mas tem um pessoal que fala que é técnico E o notebook, ele tem que tá com a memória Pra poder ligar e dar sinal de vida Se não tiver com a memória, vamos ver se é verdade isso Fazer que é ao vivo e a cor Xandão, conectou o cabo aí Vai Xandão, liga aí Será que ele vai ligar? Acho que não vai ligar não Porque a memória, ele faz um contato, ó Aí ligou Sem memória Só não vai dar vídeo Só não vai dar vídeo, não tem memória Porque não tem memória Como ele vai memorizar? Mas, ó Ligou sem memória Tá ligado aí, ó Então é mito aí Posta ser que tem algum notebook sim Que, né Liguem só com memória Não sei Faz algum tipo de verificação Ele vê que tá sem memória Desliga o equipamento Pra preservar Vamos dizer assim Mas esse aqui não é o caso, beleza? Então, galera A gente vai dar a limpada aqui na placa E vamos ver como é que a gente vai fazer aqui Porque o grande problema dessa placa é o seguinte, ó O VGA dela O VGA dela é de um lado A entrada da VGA E o carregador As USBs são do outro Então, caraca, cara A gente vai ter que usar o tamanho de um hub aí Vamos ter que soldar os fios pra botar no painel Sei lá, vamos fazer bastante Vamos fazer bastante gambiarra aí, galera Bastante gambiarra pra botar aqui no gabinete, beleza? Então, vamos lá Fazer os cálculos matemáticos E já voltamos Tô limpando a placa aqui, ó Olha o processador Parece muito desktop Não parece, gente? Com certeza Parece desktop sem aquela faixa de alumínio? Parece ser Só que, tipo assim Olha a chavinha pra desprender ele Qual o nome da sua chave aqui? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Hexagonal Caraca, moleque, ó Profissa Mais um processador bonitinho, tá ligado? Eu vou ver aqui qual o problema do colher dele Porque o colher dele tá fazendo barulhinho, tá? Eu vou abrir aqui tudinho aqui Pra ver se tem uma paleta batendo aqui Alguma coisa moendo aí Acho que tem um liquidificador aqui dentro Então, vamos ver Tá? Mas aqui a plaquinha dele é bem bonitinha Pequenininha Vai ser um desafio Porque a gente vai ter que fazer algumas gambiarras aqui Vamos colocar também um botão LED Vou ter que soldar aqui o LED No LED do gabinete Então vai ser um grande problema Eu acho que não tem não Tem? Ih, eu acho que tem Aqui, ó Não, pior que é Se foi isso aqui, ó Menor do que isso aqui Não, cara Dei não Dei ali Tá vendo? Tem que ser isso aqui, ó Cadê? Caraca, o negocinho Tipo esse aí que eu peguei Só que Aqui, ó Ele aqui Achei Um pouco mais fino Caraca, fi Cadê? Tem não Tá faltando também chave pra caramba aqui Ó Esse aqui vai, hein Esse aqui vai Acho que vai dar pra tirar Vou tirar Vou tirar aqui Vou tirar aqui rapidinho Já rodou Aí Igualzinho de computador, mané É um SEMPRO, galera Mobile AMD SEMPRO Mobile Então não vou nem tirar O que a gente tem Esse é o que a gente tem Procedor da Apple É isso mesmo Eu acho que é Aparece muito É isso mesmo É mobile Mas não só o cast deles Se a gente tiver errado Corrige a nós aí, galera Tá? Mas Será que a gente tem O Procedor melhor não? Ali, né? Cara, nem sei Acho que não Vou dar uma verificada Pra ver se a gente tem Um Procedor melhor É um SEMPRO Pô, botar um Atom X4, moleque Que que é isso? Entendeu, galera? É maneiro, maneiro Aparentemente é isso É um Procedorzinho bonitão Aqui, ó Ele usa isso aqui Não é pasta térmica, não Esse bagulhete aqui Que eu não sei o nome Quem souber também Tipo um termopédio Eu vou tirar Vou botar a pasta térmica Melhorzinha Mas aí, tá vendo? Agora vamos ver Por que que Abre aí Abre essa parte aqui Pra gente ver De repente Um pedaço de plástico aí Acho que vai ter que trocar Esse colher aqui, ó Ih Acho que deve ter aí Nas gambiarra aí Nas sucatas aí Algum colher Tem um monte ali Cara, a gente tem Um notebook Não é esse aí Cura aí Por aí Só que lembrar Que é o bicho, né Vamos ver por que Que ele tá fazendo barulho Se o seu colher está com barulho Você pode ver aqui, galera Lembrando, galera Que isso aqui vai ter Mais de um capítulo, tá Porque Requer várias adaptações, entendeu Que o modelo em específico Que a gente pegou de notebook É meio complicado É aqui mesmo Vou ter que tirar isso aqui Vou ter que desmontar Esse sistema todo aqui, ó Se não vou botar um de De notebook De computador logo Vai ficar melhor Será que você quebra? Valeu? Galera, eu não tô ligando pra Arranhar não, tá? Porque ele aqui é nosso Então vai ficar dentro Então não tô ligando pra isso não Falar Aí pega o notebook do cliente Faz aquilo dali, ó A adaptação Dambiarra Então eu não tô ligando É nosso Então a gente faz o que a gente quiser Mas quero Aí, ó E aqui dentro Alguma coisa A gente vai jogar uma graxazinha aqui Pra ver se melhora Se para com esse barulho aqui, ó Mas é alguma coisa aqui, ó Agora parou Tá com medo aí, ó Acho que é aqui, ó Era aqui, ó Tá com uma sujeira Beleza? Então a gente vai limpar aqui, galera Já voltamos aí com ele Bom ou quebrado completamente Não sei Vamos ver Começando aqui Como eu tinha falado, né É, vamos ter que fazer Algumas adaptações Eu já soldei aqui, ó Tá vendo? Soldei aqui pra quê? Que como é um gabinete Um desktop, né A gente vai ter que colocar O botão de power A luzinha de power também Aí eu peguei aqui A plaquinha principal aqui Que faz a... Que liga, né Tem o botão de ligar Desligar E já soldei aqui, ó O botãozinho convencional Tá, e o que que eu fiz? Eu tirei o botãozinho Quebrei, ó Dá pra vocês verem, tá? Quebrei O botãozinho de power Soldei aqui diretamente na placa Aqui é o... A luzinha de power Eu soldei dois fios aqui Um do lado do outro Pra poder ligar no... No gabinete aí, ó A luz de power também, né Chano? Aqui tem que ter, pô Galera, não ficou muito convencional Não vai ser muito fácil Pra o pessoal fazer Que requer algumas ferramentas Tô usando aqui Uma pistola de cola quente Pra poder reforçar um pouquinho aqui É... Ferro de solda Você tem que ter também Que é um trabalho um pouco... É... Um pouco trabalhoso, né Demora um tempinho aí Mas tá indo, galera Agora vou terminar aqui De reforçar aqui Já vou começar a colocar ele no gabinete Pra ver como é que vai ficar No gabinete ainda vai ter que ter Mais adaptações Porque isso aqui não é apropriado Não é uma placa, mãe, desktop Então vai ter que requer Algumas adaptações aí Aqui, arranquei a luzinha Só pra ver se testa, ó Pra ver se vai ligar Deixa eu dar uma ligada aqui Pra vocês verem Chano, segura aqui Dá uma ligada aqui pra vocês verem Olha que não pega fogo aqui na hora Vou ligar aqui, ó Liguei Aqui vai ser o botão de power Era pra ser, né Galera, eu esqueci aqui, ó Olha aqui Eu liguei a pistola quente A luz que não tá ligando Tá vendo aí? Vou ligar o carregador agora Pô, já me deu um sujo Já falei, pô Emendei a parada do negócio Não tá mais ligando, pô Olha o que tem aí, ó Vai ser o botão de power, ó Já ligou, tá vendo? Direitinho Faz assim, ó Aqui, ó A LED, ó A LED acende ali Eu puxei um gato dali, ó Só não sei qual o negativo positivo Que eu não lembro Aqui, ó A luz já acendeu Tá vendo? Aqui vai ser o botão de... A luz de power, tá vendo? Tá acesa? Tá aparecendo? Basicamente é isso Essas foram as adaptações que eu fiz, tá? Ainda tô fazendo Tô completando aqui Mas vai ficar assim Aí daqui a gente vai botar no gabinete O botão de power, LED Tudo direitinho, beleza? Agora eu vou terminar aqui de reforçar E já volto Colocamos aqui, ó Só pra ter mais ou menos a ideia Da dimensão aqui que vai ficar Confesso pra vocês que ficou aí Até que legal, né? Não vai ter muitas alterações, tá? Aqui, ó A placa vai ficar assim Você vai ter que projetar aqui de novo Essas travinhas aqui, ó Mas tem umas travinhas de plástico aqui Que vai ajudar bastante E aqui, como é que ficou aqui atrás? Vai pegar aqui a rede certinha Só que a gente vai ter que amassar um pouquinho aqui Vai pegar duas USB E, galera É... O Bruno, um inscrito nosso Aqui, ele deu uma ideia muito bacana Sabe o que a gente vai fazer, talvez? Vamos tentar Vamos acoplar um gabinete O que vocês acham? Ele tá até rindo Um monitor Vamos acoplar Cara, aquele dispositivo I1, tá ligado? Caraca Aí Tem até um aí pra comparar Eu acho que a gente vai também Tem de inscrito A gente vai mostrar A gente vai acoplar Vai desmontar esse monitor Vamos colocar ele dentro dessa torre O que vocês acham? Se vocês acharem uma boa ideia A gente vai fazer isso, tá? Mas... Basicamente é isso, galera A gente vai, ó Vai prender Vamos fazer isso Votem aí, votem Se vocês quiserem Que a gente coloque a tela aqui também E vocês comentem aí Que a gente coloca, tá? Mas aí, basicamente tá aí, ó Vai ficar show Aqui os fiozinhos Só colocar aqui no power Tudo bonitinho Vamos projetar aqui Pra ver como é que vai prender Vamos botar um exaustor aqui, talvez É... Pra carregar ele O único USB fica aqui, ó A USB não O VGA fica aqui nessa parte Aqui fica a entrada de fonte Mas... Me dá um jeitinho Qualquer coisa aqui O que eu posso fazer? Eu posso soltar de um monitor fêmea Colocar aqui um cabo macho E o outro saindo fêmea E soldar as pontas Só que não vai... Vai dar muito trabalho Mas aí Tá ganhando forma Tá ganhando forma, galera Tá ganhando forma aí E vote aí vocês aí Se vocês querem que a gente pegue Esse monitor Desmonte ele todo E coloca a tela dele aqui Fica bonitinho Fica chavoso Chavoso Beleza? Eu tô abrindo o gabinete aqui Pra ver as adaptações Que a gente vai ter que fazer Um do gabinete que ele já tem Essas presilhazinhas aqui, ó Tá vendo? Talvez a gente vai reutilizar Mas a gente vai fazer o... O suporte aí com cola quente, né? Que é o que dá pra fazer Tem aqui os furos Tá vendo? Aqui, ó Você vai enroscando isso aqui, ó Mas basicamente é isso Aí agora a gente vai projetar aqui Pra ver como é que vai ficar Que a placa Ela não pode encostar aqui Nessa parte de metal, né? Pra não poder fechar nenhum curto, né? Mas basicamente é isso Aí as pecinhas aqui Pera, já fixei aqui melhorzinho O que é que eu fiz aqui, ó? Consegui prender aqui, ó Tá vendo? Botei essa pecinha de plástico aqui Dá pra tirar aqui? Tá Ó, tirei Aqui também eu coloquei uma pecinha de plástico Que é pra ficar... A placa ficar suspensa Depois eu vou colocar cola quente Pra ficar boa Aqui também eu coloquei Tá? Então basicamente ficou assim Aí agora a gente vai ver Como é que vai ligar os fios aqui Só o HD que vai ficar meio zoado aqui Acho que a gente vai ter que cortar Essa lateralzinha aqui, ó Pra poder colocar o HD, né? Que o HD é ideia, né? E arrumar um jeito de prender ele Mas basicamente é isso O monitor A gente vai botar o monitor aqui, né? Vamos ver Vamos tentar colocar Quero ver, ó Se esse vídeo chegar bastante like A gente vai colocar o monitor aqui Fazer a I1 Transformando um notebook em desktop I1, né? Aí vai ser top, hein? Aí vai ser um PCbook PCbook, ó Da pose, ó Aí, ó Tá aqui, ó Vai conectar o cabo de rede aqui Vou subir um pouquinho mais a placa Que é pra ficar assim Bater certinho Aqui eu vou cortar um espelhozinho Que fique... Que... Só pega essa parte aqui E fica tampando, entendeu? Prostética, né? Aqui talvez vai ficar um buraco Não sei o que a gente vai fazer Mas estamos vendo aí Mas aí, tá ganhando forma Tá ganhando forma Conseguimos já prender a placa mãe Eita, chutei um negócio ali Prendemos aqui, ó Tá sim feio Porque a gente tá testando A luzinha aqui Tá acendendo a luzinha também, ó Só que colocamos a luzinha do HD Porque a do Power tá ruim A verde Mas tá acendendo Deixa eu desligar ele aqui pra vocês, ó Vou desligar aqui, ó Vai desligar lá Colocamos o botão no reset Porque o botão do Power também tá ruim Ó, tá desligado Vou apertar o botãozinho Segura aí Acendeu? Ligou? Já ligou, já, ó Ligou aqui a luzinha Dá vídeo perto F2 Aí, tá ligando Daqui é um... Por enquanto tá feio, galera A gente vai melhorar isso aqui Daqui é só ideia, tá vendo? Ligou direitinho Deixa eu ver mostrar aqui as entradas aqui, ó Tá tudo aí, ó Caraca, tá mó gambiarra a zona, cara Mas aí, tá ficando maneiro Tá ficando maneiro A princípio aí Prendemos a placa Não tem nada do fechando curto Tá? Tá tudo direitinho Fio aqui, ó Soldei O que eu vou ter que fazer também? Vou botar o som Tem que direcionar o som Essa entrada USB Acho que eu vou ligar um hub A gente vai colar aqui, né? Um hub pra botar mais USBs Pra não ficar escasso aí Mas, galera, já tá ganhando forma já Nosso... Qual o nome disso aí? PCbook PCbook Nosso projetozinho Tá ficando maneiro Tá ficando maneiro Moleque, tá ficando maneiro, ó Tá ficando maneiro Tá ficando maneiro Tá ficando maneiro Tá ficando maneiro